As melhores lendas são sempre aquelas que deixam alguma dúvida se são realmente apenas lendas. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de historinha para dormir. E a história dessa noite fica muito mais interessante porque se passou aqui no Brasil. O forte de Santa Catarina do Cabedelo, no litoral norte da Paraíba, é o único ainda existente na região. Foi erguido em Taipa pelo alemão Cristóvão Lins e arrasada por diversas vezes. Em 1654 foi reconstruído em pedra e hoje em dia recebe visitantes do mundo todo. Quem já foi até lá conta que é um passeio muito agradável porque o lugar além de lindo é cheio de história. E caminhando pelos corredores é possível sentir a energia dessa história. Essa energia arrepia o corpo. E é ao chegar ao quarto, que no século XVI pertenceu ao Capitão Mor, que é a lenda da mulher de branco, começa a tomar forma e vai ficando mais forte a cada relato de funcionários e visitantes. A pintura é o retrato de uma jovem, muito bonita, de vestido branco, encostada numa parede de pedra. Conta-se que há muitos anos uma moça estava em uma festa, em um engenho, próximo a João Pessoa, quando mais de 100 homens invadiram o local. E eles mataram lá muitas pessoas e raptaram essa moça, arrastando-a até o forte. E lá ela foi torturada, morta e decapitada. E a alma dela jamais saiu de lá. Muitos são os relatos de mudança de temperatura, sons de passos, e também são vistas orbes e sombras. Porém, a aparição mais evidente e relatada é a da moça de branco. Uma funcionária da Fortaleza, já há mais de seis anos, contou ter ouvido falar sobre a lenda. E pensava que, de fato, tudo não passasse apenas disso. Uma lenda. Até que, em uma tarde chuvosa, estava sozinha em uma das salas e sentiu que alguém se aproximava dela. E esse alguém soprou em seu ouvido. Mas quando olhou, não havia ninguém. E a sua sensação foi de completo pavor. Ao contar para os colegas, eles disseram, com certeza, que se tratava da mulher de branco. Outra funcionária disse ter ouvido muitos sons estranhos e sentir um frio repentino. Mas disse que, ver mesmo, ela nunca viu nada. Talvez a explicação para isso seja simples. Porque contam que sua presença só pode ser sentida por todo mundo. Só que as aparições são apenas para os homens. Quem pode confirmar isso são os dois vigilantes. E um deles ficou tão apavorado que acabou desmaiando. E quando recobrou os sentidos, ele contou ser um pouco mais de meia-noite, quando viu um vulto que passou rapidamente por ele. Mas quando ele olhou melhor, viu uma mulher de vestido branco desaparecendo no corredor. Já o outro contou tê-la visto durante uma ronda noturna. Ela estava na varanda e alisava os cabelos enquanto olhava, fixamente, para ele. Outros visitantes contaram que sua aparição é mais comum ao cair da tarde. Não só na varanda ou nos corredores, mas também próximo ao lugar onde ela teria sido decapitada. Isso sem contar nos relatos dos moradores nas proximidades do forte, que dizem sempre vê-la caminhando tranquilamente pelo local. Muitas pessoas vão até lá na intenção de vê-la. E grande parte delas não sai decepcionada. Enquanto tantas outras acreditam que isso não passe realmente de mais uma lenda da Paraíba. Semana que vem eu volto com mais uma história para dormir. Lenda ou não, não importa. É só mais uma historinha. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.